Começou, começou, cadê? Deu certo! Estamos ao vivo, galera do YouTube! Sejam muito bem-vindos a esta aula, essa que é a aula mais completa sobre sufixos que você já viu na sua vida, então já deixa o seu like e eu prometo pra você que você vai sair dessa aula melhor do que quando você chegou. Eu gosto muito de trazer pra vocês assuntos que podem ajudar vocês a criar um certo atalho no seu caminho, né? Pra você chegar na sua fluência, então tem sim algumas formas da gente olhar pra determinados assuntos no inglês e que pode facilitar e principalmente expandir o nosso vocabulário. Esse é um assunto muito bacana, especialmente pra você que quer expandir o seu vocabulário em inglês. Então já pega aí papel e caneta, essa aqui vai ser um aulão super, super completo. Pega a sua garrafinha de água e bora estudar! Quero dar um oi pra quem tá chegando aqui, deixa eu dar um oizinho. Oi, gente! E aí, galera! Como é que vocês estão? Oi, oi! Cereja rosa, já vou explicar pra você o que é sufixo. Você vai ver que depois que você aprender isso aqui, menina, seu vocabulário vai pra outro nível. Quem tá aqui? T15 aqui em peso, que bacana! A lindalva da T14 e a Rose querida da T6. Excelente! A lindalva, eu sou tiktoker agora. Quem que tá me seguindo no tiktok? Que bom que vocês estão aqui, guys! Nós vamos então hoje aprender sobre sufixo. Já vou explicar pra vocês o que é, pra quem não sabe, mas antes eu quero dar um oi pra vocês. Então, se você é meu aluno, tem um pessoal que já sabe como é que funciona, né? Mas é bom lembrar. Coloca aí, hashtag, eu sou fastmover e de que turma que você é, pra eu saber. Ó, é pessoal da T15, T14 em peso. Fastmovers, é bom lembrar que você tem um cronograma de estudos lá no curso, tá bom? Essas aulas aqui são aulas extra e você só está autorizado a fazer aula extra se você já passou pelo seu cronograma, pelo seu GPS que você tem lá dentro do curso. combinado? Que eu sei que vocês querem assistir todas as aulas, mas é bom lembrar. Se você não é meu aluno, mas você me segue, você me acompanha, você sabe quem eu sou, você, enfim, recebe os meus e-mails, você recebe as minhas mensagens no Telegram, você é um IA Insider. Então, conta aqui pra mim se você é um IA Insider, que eu quero te dar um oi. A Tainá tá sempre aqui, né, Tainá? Que legal! Seja bem-vinda! Vários Fastmovers aqui em peso, que legal, gente! Isso mesmo, Nano William, já chega dando aquele like. E se é a sua primeira vez aqui, se você nunca assistiu uma aula minha, se você não me conhece muito bem, então, prazer na Mara Ruda, você é um newcomer, você é um novato, se apresente aqui para que os nossos Fastmovers e os IA Insiders possam te receber aqui, te dar as boas-vindas, porque um dia eles já foram newcomers e foram recebidos calorosamente aqui pela nossa galera. Eu gosto muito de trazer aqui pra gente esse espaço pra que você se sinta à vontade. Esse aqui é a nossa galera, né, gente? Os Fastmovers sabem. A gente acaba criando aqui a nossa comunidade, nossa família, nossa tribo Fastmovers, a gente acaba se conhecendo. Então, se essa é a sua primeira vez, seja bem-vindo, fica à vontade, pega um cafezinho, senta e bora estudar. É bom também lembrar que nós encerramos as matrículas para a turma 15, né? A turma 15 tá sensacional, galera em peso aqui, mas eu sei que algumas pessoas gostariam de entrar nas próximas turmas. E se esse é o seu caso, então, deixa o seu e-mail na lista de espera, tá bom? Ilamara.com barra lista de espera pra que você seja notificado em primeira mão sobre a próxima turma e você não perca as próximas matrículas pra você ficar de olho, tá bom? Lembrando também que depois da aula eu sempre envio material pra galera do Telegram. Então, se você já tá no Telegram, fica de olho. Se você não está, fica de olho também nesse link que eu tô mandando pra vocês aqui no chat, porque depois da aula eu vou enviar pra vocês o material que nós vamos usar nesta aula lá no Telegram e dessa forma você consegue acompanhar, fazer as suas revisões, tirar as suas dúvidas, né? Lembrando que o material que eu trago pra vocês sempre tem o áudio pra você treinar o seu listening, tá bom? Então, é bem legal você acompanhar o material lá no Telegram também. Tudo bem? Recados dados. Vamos lá. Afinal, o que são sufixos? Nós vamos aprender nove sufixos sufixos aqui hoje. Gente, de verdade, uma vez que você domina os sufixos, a sua vida vai pra outro patamar. Vai facilitar e muito pra você gerar mais vocabulário, porque uma vez que você já sabe uma determinada palavra, você só vai juntar ali no pedacinho a mais e você cria uma palavra nova. É tipo mágica, praticamente. Só que não. Então, hoje a gente vai aprender os sufixos full, ness, able, o ed, o hood, o less, o li, o it e o tion. Vocês reconhecem aqui esses pedacinhos de palavras em inglês? Antes da gente começar a pensar nas palavrinhas em inglês, vamos pensar em português? Então, vamos lá. Existem os prefixos, ou prefixos, e os sufixos. Pré é algo que vem antes, então, pensa aí em português algumas palavrinhas que você, sei lá, você tem a palavrinha fazer. Vou deixar aqui na nossa lousinha, tá? Depois eu vou aumentar aqui pra ficar bem facinho de você acompanhar na lousa que tá aqui logo acima. Pensa aí, tem a palavrinha fazer. Você também pode dizer desfazer, certo? É uma outra palavra. Logo, você tá juntando um prefixo com a raiz da palavra. Vamos lá, pensa aí junto comigo outro prefixo em português, pra você ter essa noção de como é que isso funciona. Você tem, de repente, a palavra, não sei, feliz. Você também pode dizer infeliz, certo? Você criou, você juntou aqui um prefixo junto com a raiz da palavra e aí você cria uma palavra nova. Então, esses são os prefixos que vêm antes. O que eu quero conversar com vocês hoje são os sufixos, o que vem depois. Então, pensa aí em palavrinhas em português que você pode, sei lá, ter a palavra e acrescentar um pedacinho no final. Vamos lá. Coloquem aí pra gente criar esse raciocínio juntos. Você tem, sei lá, palavra boi, você tem boi, você tem boiada. São duas palavras diferentes. Boi é uma palavra, boiada é outra palavra. Pensa aí em outra. Agora, com o sufixo, você tem, de repente, cruel, você pode ter crueldade. É uma outra palavra. Vamos lá, pensa aí em mais palavrinhas. Boa, Fabrícia, carinhosamente. O mente é ótimo porque quando a palavra vira um advérbio, né? Adver... Vérbio. Quando a gente adiciona o mente, né? Calma a mente, cuidadosamente, carinhosamente. Aí vira um advérbio. Então, felizmente, infelizmente. Olha que legal, Verona. Infelizmente, você tem um prefixo e um sufixo. Tá vendo? Boa, Rodrigo. Triste, tristeza. Excelente. Então, vocês pegaram aqui qual que é a ideia, o que é um prefixo e o que é um sufixo. Vocês percebem que uma vez que você consegue dominar esses tipos de detalhes no vocabulário, você aumenta exponencialmente a quantidade de palavras que você domina. E é sobre isso, então, que eu quero conversar com vocês, tá? A gente vai observar aqui nove tipos de sufixos em inglês. Vocês topam? Vocês querem? Gente, vou passar tudo pra vocês. Vai ter exemplo, vai ter frase, vai ter áudio. Se segura, porque eu falei pra você que eu ia trazer um aulão e esse é um aulão. E eu falo sempre que a minha ideia é fazer com que você saia da minha aula melhor do que quando você chegou. Se você sai daqui aprendendo uma coisinha, já valeu. Essa aula já valeu a pena, porque eu sei que a mensagem chegou pra quem precisa. Então, vou compartilhar com vocês aqui o material que eu preparei pra vocês hoje, com muito carinho, como usar os sufixos em inglês. Vamos lá, então? Papel e caneta na mão? Lembrando que eu gosto muito de trabalhar com metas. Quem é meu aluno sabe, né? Nós trabalhamos com metas. A primeira aula dentro do meu curso é meta. Qual que é a nossa meta de like, então, hoje? Vai, me dá aí uma... Quantos likes? Ó, a gente já tá começando a aula com 208 likes. A gente já tá arrasando, mas o que vocês acham? 500 likes? Você acha que a gente chega a 500 likes hoje? Vamos deixar essa meta? Adoro trabalhar com metas, gente. A vida fica muito mais fácil quando a gente sabe pra onde a gente vai. Não é mesmo? Então, vou deixar aqui, ó. Tem uma falou 900, até uma tá ousada. Ó, a maioria aqui concordou. 500, vamos lá, vamos pra 500. A hora que a gente bater a meta, o que a gente faz? A gente dobra a meta. Então, é importante deixar claro que a nossa meta de likes aqui é 500 likes. E por que que eu preciso que vocês deixem o like? Por quê? Essa é uma forma de você me indicar que esse é um tipo de conteúdo que você gosta. Então, você falando pra mim, Ina, gostei, traz mais esse tipo de aula. Então, você tá me dando um guia, um norte, pra que as próximas aulas eu possa trazer algo parecido, no mesmo formato. Ou, depende, com os áudios que vocês gostam. Então, eu peço os likes pra vocês, exatamente pra que vocês mostrem pra mim que esse é um tipo de conteúdo que vocês gostam. Mas, principalmente, porque o YouTube também precisa entender que é esse tipo de conteúdo que você gosta. Aí, o YouTube vai lá, muito fofo. Ele vai falar, fulaninho, olha aqui que legal essa aulinha pra você. Vai lá estudar. Até o YouTube vai te ajudar a te recomendar conteúdos parecidos. Então, vamos deixar aqui os nossos likes bem recheados, tá bom? Sim, a live vai ficar salva. Vamos olhar, então, aqui para os sufixos. Ah, muito importante também, gente. Compartilhe, né? Compartilhar é um ato de generosidade. Tem outras pessoas que eu sei, que você conhece, que tem gente aí que você sabe que precisa aprender sufixo. Quem tá aí no YouTube, se você tá pelo celular, fecha aí a aba de chat e vai lá. Tem um botãozinho compartilhar. Você vai lá no seu grupo do seu WhatsApp, você vai compartilhar nas suas redes sociais, porque você sabe que tem gente que você conhece que não sabe usar o sufixo. O pessoal aqui do Instagram tem um aviãozinho de papel. Vai lá, corre, convida dez pessoas que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo também. E bora estudar. Sufixos, vamos lá. Então, vocês já entenderam que para que você aumente o seu vocabulário, você precisa, então, dominar os sufixos, que são esses pedacinhos de palavra que a gente coloca ou antes, prefixos, ou depois, sufixos. Desta forma, você consegue transformar verbos, substantivos, adjetivos, entre outras coisas, em outras classes gramaticais. Então, você vai perceber, por exemplo, que quando você usa o full, você vai transformar um substantivo em um adjetivo, só de você acrescentar um pedacinho de uma coisinha lá no final. Já muda a parada toda. Olha só que coisa mágica. Vocês estão preparados para ver muitos exemplos com o full? Não só exemplos de palavra, mas eu sempre digo para vocês, frases. Nunca estudem somente as palavras soltas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês de palavras, mas o nosso objetivo sempre é saber usar essas palavras. Então, eu quero frases de vocês. E aí, vocês têm aqui a oportunidade no chat de colocar as frases com palavras que vocês forem aprendendo aqui. Gente, a hora de você praticar é agora. Aproveita esse chat. Eu vou olhando aqui aos pouquinhos as frases de vocês. De repente, um colega ajuda o outro aqui. Aqui é uma comunidade. Esse é o espaço para você praticar. Então, coloque frases com as palavras que você vai aprender aqui. Tudo bem? Estamos combinados? Vamos olhar, então, aqui esse primeiro, que é o full. Full, olha que interessante, com um L só, tá? Quando a gente usa o full com dois L's, essa palavrinha sozinha significa cheio, certo? Mas, quando ele está trabalhando como um sufixo, ele é um L só. Então, você não vai usar dois L's quando se trata de um sufixo. Tudo bem? Essa é uma dúvida que acontece bastante. Então, já estou te dando a letra aqui para que você, quando for usar o full como um sufixo, não cometa esse erro de colocar dois L's. É um L só. Então, nesse caso, o full vai transformar um substantivo em um adjetivo. Substantivo é um nome, nome de coisas, e um adjetivo é uma qualidade. Lembra da aula de português? Vamos fazer essa... Vamos recapitular aí o rapidinho. Então, ele vai, claro, indicar cheio de. Porque quando eu falo que alguma coisa está full, se o meu copo está cheio, o meu copo está full, certo? Então, se eu te digo que algo tem um taste, é um sabor, tá? É um substantivo, é um nome, nada de mais. Só um taste, sabor. Agora, se ele é cheio de sabor, se ele é tasteful, ele é saboroso. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí direitinho, gente? Tá bom aqui a letra para vocês acompanharem na nossa lousa? Olha que interessante. Taste, sabor. Tasteful é algo cheio de sabor, sabor, ou seja, saboroso. Nós temos uma palavra no português para indicar que algo é cheio de sabor. Então, a gente indica saboroso. Não é incrível a gente aprender um pedacinho, uma palavrinha ali, um negocinho já muda tudo. E aí, você já tem mais vocabulário para se expressar. E eu quero que vocês me coloquem. Vamos fazer um brainstorm juntos. Vou passar aqui para vocês alguns exemplos, mas manda aqui para mim alguns. Olha que legal, o Paulo já colocou. Powerful, excelente. Vamos lá, quero mais exemplos de vocês com o Foo. Bibi Mangéa. Nós temos o kit fácil mover para os alunos que se inscreveram no primeiro dia, mas a gente tem 30 dias para entregar. Então, calma que o seu kit chega em breve, tá bom? E aí, como é que está esses likes aí, gente? Estamos mandando ver nos likes? Ó, 300 likes já. Ah, boba. Bem lembrado, Luiz Antônio. Sempre que tiver algo que é novo para você aqui na nossa live, coloca aí um hashtag novidade, porque dessa forma eu consigo saber que você está aprendendo. Então, sempre que você aprender algo novo, bota aí um hashtag novidade, que aí eu consigo saber. Ó, que legal, Luiz Duarte. I'm hopeful, estou cheio de esperança. Perfeito. Wonderful, careful, beautiful. Ah, galera, vocês estão demais. Meu Deus do céu. Excelente. Vocês estão mandando muito bem. Ó, aqui no material que eu estou trazendo para vocês, lembra sempre que tem áudio, tá? Para vocês checarem o listening e, por que não, treinar o speaking também. Então, eu tenho aqui o faithful. 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 Lembrando que a gente tem o TH, tá? Linguinha entre os dentes. Faithful. 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 Next. Hopeful. Hopeful. Esperançoso. Então, se eu tenho faith, fé. Cheio de fé, fiel. Certo? Então, faith, fé. Faithful. Cheio de fé, ou seja, fiel. Hopeful. A palavrinha hope significa esperança. Se eu estou hopeful, eu estou cheio de esperança. Logo, eu estou esperançoso. Next. Hopeful. Ah, aqui. Useful. Useful. Então, se o ato de é use, né? É usar. Se é uma coisa cheia de uso, essa coisa é útil. Certo? Faz sentido? Cheio de uso é uma coisa útil. Então, nós temos como interpretar. E eu sempre falo para vocês, né? Lembra sempre. Tenta interpretar as informações ao invés de traduzir. O ato de interpretar, você vai conseguir fazer com o tempo, conforme você vai adquirindo o vocabulário. Só com uma aula dessa aqui, ó. A sua habilidade de interpretação vai para outro nível. Porque a gente está observando aqui a possibilidade de transmitir uma ideia. E aí a gente pensa, peraí, mas como que eu consigo interpretar essa ideia para o português? Sem traduzir ao pé da letra. Eu não vou dizer cheio de uso. Em português, eu tenho uma palavra que me indica que algo é cheio de uso. Logo, isso é útil. Vamos para o próximo. Se é cheio de cuidado, então nós temos uma palavra no português para indicar isso. Logo, cuidadoso. Faz sentido, galera? Olha que legal, quanta hashtag novidade aqui no YouTube. Sensacional, vocês estão aprendendo, minha gente. E aqui no Insta, vocês estão aprendendo também? Cadê os hashtags novidade no Insta? Me avisa. Vamos para o próximo. Painful. Painful. Então, pain, dor. Cheio de dor, doloroso. Pain, painful. Dor, cheio de dor, logo, doloroso. Tudo bem? Next. Painful. Doubtful. Doubtful. Olha que legal, aqui no dalfo, como pronuncia? Doubtful. 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 Ó, o B esquece. É um B mudo, você não vai pronunciar esse B. O T é muito sutil. É praticamente imperceptível. Eu falaria simplesmente dalfo, dalfo. Mas tem um Tzinho ali, bem de levezinho. Doubtful. 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 Percebe? Não tem o som do B. Logo, doubt, dúvida. Cheio de dúvida, duvidoso. Então, um substantivo virou um adjetivo. Uma palavra comum virou uma qualidade. Certo? Legal. Next. Playful. Playful. Brincalhão. Olha que legal. Play, brincar, brincadeira, né? Play. To play, verbo brincar. Playful. Cheio de brincadeira. Logo, brincalhão. Então, se um cachorrinho é playful, é um cachorrinho brincalhão. Olha que legal. Percebe? Já, se eu só tinha uma palavra, se eu só conhecia a palavra play, agora eu já dobrei. Então, ó, só dessas palavrinhas aqui que vocês já sabiam em inglês, você aprendeu um sufixo, você já dobrou a sua quantidade de vocabulário. Gostou desse hack? Bota o like aí se você gostou desse hack. E claro, essa palavra bem comum, né? Beautiful. Para americanos, beautiful. Lembra que eu sempre falo pra vocês nas nossas aulas de speaking de terça-feira, que os americanos gostam de rareriroru, bota aí um hashtag rareriroru. Rareriroru. Por quê? Pra um americano, ele vai dizer beautiful. 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 Já um britânico, ele vai falar o quê? Beautiful. É o britânico, ele vai falar o tezinho. Então, as duas opções estão corretas, você pode escolher como você quer pronunciar. Beautiful, beautiful, ambos estão lindamente corretos. Tudo bem? Claro, aprendemos palavrinhas, mas eu quero frases. E quem é meu aluno sabe, vocês vão botar todas essas frases no seu Anki. Quem aí trabalha com o Anki ou o Quizlet, né? Que pra quem não se dá bem com o Anki, a gente traz o Quizlet, não tem problema. Mas, aqui vou colocar os exemplos pra vocês. E aí vocês vão trabalhar a repetição espaçada, que eu sempre falo pra vocês, né gente? É importante lembrar que você trabalha o seu SRS. O Anki traz o SRS. É importante deixar claro aqui, eu trago a opção do Quizlet, mas o Quizlet não trabalha a repetição espaçada. Ele é uma alternativa, você tem ali a opção de você ver os seus cards, mas a repetição espaçada é manual. Por isso que eu sempre digo pra vocês, né? Dá uma chance pro Anki, eu sei que ele não é tão bonitinho quanto o Quizlet, mas ele traz ali muitos resultados. Vamos ver frases então. Vamos ver a primeira frase. Olha só que legal, várias pessoas estudam com o Anki, que sensacional, muito bom, gente. Eu quero frases de vocês aí com o Useful. Quero muito, muito ver vocês praticando. Vamos lá. Useful. Next. You need to be careful while driving. Você precisa ser cuidadoso ou você precisa ter cuidado enquanto dirige. Nossa, Ina, mas como que eu vou falar ter cuidado, sendo que ali não tem o verbo ter, tem o verbo ser. E é aí que eu chamo a sua atenção mais uma vez pra que você se abra para interpretar ao invés de traduzir. Se eu te disser ser cuidadoso ou ter cuidado, dá na mesma, percebe? Não importa muito. E claro, eu vou trabalhando com os meus alunos aos pouquinhos, né? Esse negócio que eu sei que vocês amam traduzir as palavrinhas. Gente, o meu maior desafio com os alunos nem é ensinar inglês. Mas em inglês é fácil. O maior desafio é ensinar vocês a aprender de um jeito diferente. Porque vocês veem aí tudo engessado, querendo traduzir tudo, querendo fazer tradução simultânea na primeira aula. Eu falo, meu Deus do céu, né? Vamos lá, vamos ensinar essas pessoas que existe um jeito novo de aprender. Claro, sempre contextualizando dentro de um texto. Meus alunos sabem, né? Hashtag ciclo elo, pra quem estuda com ciclo elo. E hashtag anki, pra quem estuda com anki. Tem todo um contexto, né, gente? Tô trazendo pra vocês aqui, é um detalhe. Mas não é uma aula de estrutura que vai deixar você, meu Deus, falando fluente pelos cotovelos. Não, o que traz a fluência é o contexto, você estudar textos com áudio através do ciclo elo. E reter essa informação na memória através da repetição espaçada. Técnicas que meus alunos fast movers sabem de cor. Mas isso aqui, ó, é um hack. Eu trago pra vocês aqui os pequenos hacks, tá bom? Vamos lá, então? Ser cuidadoso e ter cuidado. Dá na mesma, tá tudo certo. Next. Então, a Ariana Grande, né, ou Ariana Grande, como um gringo falaria o nome dela, says in her Thank You Next song that she's grateful for her ex. Então, a Ariana Grande diz em sua música ou na música dela, esse her que se refere a dela, Thank You Next é o nome da música. A música song, né? That she's grateful for her ex. Que ela é grata pelo seu ex. Grateful. Grateful. Cheio de graça. Ou seja, gratidão. Eu acho uma palavra muito legal, né? Cheio de graça, gratidão. Grateful. I'm grateful for my students. I'm grateful for my day. Inclusive, os meus alunos, eu vou dar até um spoiler aqui, ó. Os meus alunos fazem a gratitude list. Quem aí já faz a gratitude list? Quem aí é meu aluno e faz a lista de gratidão diária em inglês? Ajuda a gente em muitas coisas a nossa listinha de gratidão. Tudo bem aqui, esse Kung Fu? Tudo certo? Obrigada, Felipe. People wasn't liking that playful guy. That's fine. This English class is very useful. Awesome, Camila. My books are more useful for me. Excellent. My mother is very careful with me. Excellent. Muito bom, gente. Vocês estão arrasando nessas frases hoje. Priscila faz a gratitude list. A Joana também, que eu sei. Muito bom, muito bom. Excelente, guys. Então, todo mundo aqui entendeu a função do full? Você dizer que é cheio de alguma coisa, porque a palavrinha full com dois L's significa cheio. Só que quando você usa como um sufixo, é como um L só. Tudo bem? Vamos para o próximo, que a gente ainda tem um montão de sufixo para vocês aprenderem. Manuela não está mais tendo matrícula. A gente já encerrou. Mas, se você quiser colocar o seu e-mail na lista de espera para a próxima aula, está aqui o link, tá bom? Vou deixar aqui para vocês. Quem quiser se inscrever na lista de espera para a próxima turma do meu curso. Lembrando, o material dessa aula vai ficar disponível para vocês lá no Telegram. Daqui a pouquinho, assim que finalizar a aula, eu deixo lá para vocês. Vamos para o próximo, então, que tem um montão de sufixo para a gente aprender hoje. Ness. O Ness vai fazer o contrário. Ele vai agora transformar um adjetivo em um substantivo. O full fazia o contrário. Lembra? O full pegava um substantivo e transformava em um adjetivo. Com o Ness, a gente vai fazer o contrário. E, nesse caso, ele vai indicar o estado em que algo se encontra. Então, se eu digo que algo é sad, triste, um adjetivo, eu posso acrescentar o sufixo Ness, que é o estado de, logo, eu não tenho mais a palavrinha triste. Eu tenho a palavrinha tristeza. Tudo bem? Triste, tristeza. Vamos ver outros exemplos? Ah, eu vou colocar os meus exemplos aqui, mas eu quero exemplos de vocês. Eu amo, amo quando vocês interagem aí no chat. Então, manda ver aí em todas as palavrinhas que vocês conseguem lembrar que terminam com Ness. Vou deixar aqui alguns exemplos para vocês, começando por HAPPINESS. 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 Então, HAPPY, FELIZ. HAPPINESS, FELICIDADE. FELIZ vira FELICIDADE. NEXT. DARKNESS. DARKNESS. DARK, ESCURO. DARKNESS, ESCURIDÃO. NEXT. ILLNESS. ILLNESS. Se alguém está eu, essa pessoa está doente. Se eu tenho illness, eu tenho doença. Percebe? Doente, doença. Eu, illness. Ó, excelente. HOMELESS, FITNESS, MADNESS. HAPPINESS, SEDNESS, KINDNESS, CLEARNESS. Muito bom, gente. Ai, vocês estão arrasando. Eu gosto tanto de ver os exemplos de vocês no chat. Ó, mais exemplos. CLEANNESS. CLEANNESS, né? LIMPEZA. CLEAN, LIMPO. CLEANNESS, LIMPEZA. O GENTIL, agora, KINDNESS, é GENTILESA. OK? Vamos ver frases, então, com as palavrinhas que a gente acabou de aprender com o NESS? Vamos ver esse. HAPPINESS CAN'T BE FOUND EVEN IN THE DARKEST OF TIMES, IF ONE ONLY REMEMBERS TO TURN ON THE LIGHT. Ó, temos áudio no nosso material. Muito bem, depois vocês vão treinar lá o listening de vocês. E o speaking também. HAPPINESS CAN BE FOUND EVEN IN THE DARKEST OF TIMES, IF ONE ONLY REMEMBERS TO TURN ON THE LIGHT. Então, a felicidade pode ser encontrada mesmo nas horas mais difíceis, se você lembrar de acender a luz. E é interessante que aqui a gente tá aprendendo um assunto que é sufixo, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa interessante aqui que você pode acrescentar. Olha quanto vocabulário legal, quantas frases incríveis pra você acrescentar no seu ANC e você trabalhar o seu vocabulário. Então, assim, gente, não tem como não aprender. Meu Deus do céu, olha quanta informação que vale ouro aqui pra vocês. Boa, J.K. é a autora de Harry Potter. Harry Potter. Vamos ver mais, mais frases. Sempre trate os outros e a você mesmo com gentileza. E aqui a gente tem a palavrinha OTHERS, que tem o TH voseado. OTHERS. 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 Se você não assistiu, volta aí algumas casas. Volte dez casas e corre lá aprender o pronome reflexivo, porque foi um aulão também bem legal pra você aprender a usar esse tipo de pronome. E aqui a palavrinha que nós estamos focando hoje, que é kindness, gentileza, com sufixo NESS. Quero frases de vocês com o NESS. Tá rolando um hashtag novidade aí? Vocês estão aprendendo? A Joyce já sabe tudo de Harry Potter, né, Joyce? Vamos ver a próxima frase. O real significado de força é mostrar suas fraquezas. Olha só que frase mais poética. Então a gente tem aqui WICK, fraco. WICKNESS, fraqueza. Tudo bem? Acho que de resto aqui tá bem tranquilo, gente, o vocabulário. Strength também. Vamos aproveitar pra dar aquela praticada no TH. Nunca é demais, né, gente, praticar o TH. Então, strength. É aquela sopradinha. Pode até dar uma cuspidinha. Se enrolar, não tem problema. Te perdoo. Strength. 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 Tá? Pratica aí. Que tem que praticar mesmo. No TH não tem o que fazer. Tem que praticar. Olha quanta hashtag novidade nesse chat. Tô adorando ver vocês aprendendo. Deixa o like se aprender, né, gente? Aprendeu, deixa o like pra eu saber que você tá aprendendo, tá? Agora esse ABLE aqui. Vamos ver o ABLE. O ABLE também é legal. Ó, a gente já viu o FULL. A gente viu o NESS. Vamos ver o ABLE aqui agora. ABLE é usado para indicar capacidade ou apto a algo. Então, quando você diz, por exemplo, I am able to... Cadê aqui? Deixa eu ver o chat. I am able to... I'm able to teach. Significa eu sou capaz de ensinar. Certo? I'm able to teach. Eu sou capaz de ensinar. Ah, tô só recapitulando aqui com vocês. O porquê da gente olhar pra esse ABLE com a ideia de capacidade. O porquê? Eu poderia também dizer a mesma coisa seria. I can teach. Certo? Dá a mesma ideia. Lembra que eu trago pra vocês sempre o ponto da interpretação e não da tradução. Se eu te digo, I am able to teach ou I can teach, eu tô passando a mesma ideia. Eu posso ensinar. Eu sou capaz. Eu tenho a capacidade de ensinar. E esse ABLE aqui, de capacidade, também pode nos ajudar como um sufixo. Tudo bem? Deu certo aí essa... Recapitular um pouquinho essa ideia? Vamos ver aqui, então, em um... Em exemplos. A gente tem o BREAK, que é o verbo quebrar. To break. Se eu tenho esse ABLE no final, fica apto a quebrar. Então, fica BREAKABLE, ou seja, quebrável. Se eu te digo que esse item é BREAKABLE, esse item é quebrável. Logo, você tem que tomar cuidado porque ele é BREAKABLE. Certo? Então, ele tem a capacidade, ou ele é apto a tal coisa. Vamos ver exemplos? Antes de ver exemplos, eu quero ver os exemplos de vocês. CAPABLE, VERY GOOD, AGREEABLE. Ai, gente, vocês são incríveis. I am able to learn English. I am able to speak English. I am able of the English. Não faz sentido, Eberson. Tem que ter... Eu sou capaz de inglês. Não dá muito certo. I am able to cook. Ai, pode ser, Helda. I am able to cook. Pode ser. A gente já vai ver o sufixo ED daqui a pouquinho, tá? Comfortable, excellent, unbelievable. Ai, gente, lovable. É isso, é isso, é isso. Vamos ver mais exemplos, então. Aqui. Abominable. Abominable. Abominável. Printable. Printable. Imprimível, né? To print é imprimir. Printable, imprimível. Washable. To wash. Lavar. Washable. Lavável. Affordable. Affordable, acessível. Então, se eu falo pra você... I can't afford... I... Can't afford... Ih, cadê? I can't afford... These shoes. Por exemplo, se eu te falo, meu, I can't afford these shoes, significa que eu não tenho condições de comprar esses sapatos. Eles são muito caros pra mim. I can't afford... Né? Eu não posso comprar, eu não tenho a capacidade financeira de comprar. Então, ele passa a ideia de acessibilidade. Ó, mais uma vez. Traga aí a sua habilidade de interpretar ao invés de traduzir. Se você compreende a ideia que passa por trás daquela palavra, quando você traz pro português, você é capaz de buscar quais são as palavras em português que vão transmitir aquela ideia. Percebe? Dentro do curso a gente faz isso muitas e muitas vezes porque eu fico treinando vocês, né? Parar de traduzir as coisinhas que eu sei que vocês gostam de traduzir tudo. Mas faz parte. Tudo bem aí, gente? Aprenderam aqui? I can't afford. Então, affordable é acessível. Algo que eu tenho acesso, que eu posso comprar. Acceptable. Acceptable. Aceitável. Eu vi que vocês colocaram várias palavrinhas aqui. Gente, tem muitas, muitas. Eu coloquei aqui só alguns exemplos pra trazer a ideia pra vocês. Mas, eu tô amando as palavrinhas que vocês estão colocando aqui no chat. Então, Christian colocou available. A Cíntia também. Tem o Everson. Enjoyable. Excellent. Teachable. Pode ser. Tá vendo, Amanda? Que legal. This cup is breakable. Perfect. Lorena. Muito bom. Muito bom, gente. Então, é isso. Vocês pegaram a ideia. Vamos pra frases. Então, sempre, sempre frases. Vamos ver aqui. I think I've just damaged this jacket. In the tag it says it's not washable. I think I've just damaged this jacket. In the tag it says it's not washable. Então, I think, eu penso ou eu acho. I've just damaged. Esse I've just tá dando a ideia que eu acabei. Algo acabou de acontecer. Aí, você usa o have e o just. Então, I've just... Sei lá. Vamos pensar em frases aí. Ah, she's just arrived. Ela acabou de chegar. She's just arrived. Lembrando que esse apóstrofe S aqui é uma contração de has, tá? She has just arrived. Ela acabou de chegar. She's just arrived. E aqui, a gente tem a mesma coisa. I've just damaged. Eu acabei de estragar. Damaged. Ó, tem um tch no final na pronúncia, tá? I've just damaged. Damaged. É um tch mesmo no final. In the tag it says... Ó, não é seis, tá? Eu sei que muita gente, às vezes, diz seis. E até alunos no avançado, às vezes, confundem. Não é seis. É sess. It sess. It sess. It's not washable. Diz que não é. Na etiqueta diz que não é lavável. Não dá pra lavar. Tudo bem? Boa, Amanda. Touchable. Isso é tocável? Posso tocar? Isso diz touchable. Excellent. É lindalva. Legal. Just married. Acabaram de... São recém-casados, né? Just married. Muito bom. Muito bom. Olha, hashtag novidades. She's just bought my car. Excellent. Cloudson. Ela acabou de comprar o meu carro. He has just left. Tá vendo? A gente tá falando aqui de sufixo. A gente acaba revendo outras coisas. Por isso que eu falo, gente, não percam as aulas. Porque eu sempre vou trazer um tema pra gente conversar. Mas sempre tem oportunidade pra gente rever outras coisas. Então, eu sempre busco fazer com que a aula seja o mais completa possível. Pra ninguém sair com nenhuma dúvida aqui. Então, aproveitam. Aproveitem. Tá bom? Vamos mais aqui. Lying to people you love is never acceptable. Então, mentir pras pessoas que você ama nunca é aceitável. A gente também já fez aulas sobre ING. Pra quem tem dúvida sobre como usa o ING, já tem aulas. Uma hora só sobre ING. Se tem dúvida, corre lá nessa aula. Tem no meu blog, tem no canal. E nesse caso, quando a gente começa aqui, né? Com o verbo, né? Então, ele vem com o ING. Lying to people. Mentir pras pessoas que você ama. You love is never acceptable. Nunca é aceitável. Next. I'm going to buy the cell phone that is more affordable for me. I'm going to buy the cell phone that is more affordable for me. Então, eu vou comprar. I'm going to buy. Também já fizemos aula. Tem coisa no meu canal sobre o going to. Dando a ideia de futuro. Se alguém aqui tiver dúvida sobre como usa o will ou going to. Corre no meu canal e no meu blog que tem aula disso. Então, aqui, dando a ideia de futuro, eu vou comprar. Ou eu comprarei. The cell phone. O celular. That is more affordable. Que é mais acessível. Que eu tenho condições de bancar. Tá bom? Lovable. Admirable. Tem cursos tradicionais que eu fiz. Não acredito, Cíntia. Na verdade, eu acredito, viu? Porque tem tanta coisa que é básico. Que, assim, é super essencial. E as escolas tradicionais, os métodos tradicionais não nos ensinam, né? Eu fico impressionada, de verdade. Porque são coisas, assim, que como que deixam passar, né, gente? Mas tudo bem. Agora você tem aqui essa aula pra você ver e rever quantas vezes você quiser. Tudo bem? O able, então, a gente já viu. Eu vou mandar ver porque tem mais um montão. A gente tá no quarto, ó. A gente vai até o nove. Vamos ver o ed, então? Esse ed, ele é usado no final de verbos regulares pra expressar passado. Passado. Também já fiz live só sobre ed aqui no meu canal. Corre lá ver o replay se você assim desejar. Então, quando você quiser colocar um verbo no passado, sendo ele um verbo regular, você vai usar o ed. Então, dá pra dar ideia de que é no passado e no participio, né? Vamos ver, então, aqui alguns exemplos. Eu tenho work, trabalhar. Worked, passado. Então, pode ser trabalhou ou trabalhado. Ambos. Dá na mesma. Acrescentei o ed no final. Dá essa ideia do passado. Trabalhou ou trabalhado porque é o passado simples ou participio. Então, a gente tem o walk, andou, andado. Com o ed no final. Walked. Walked. E aqui é legal a pronúncia também, ó. Walked. Não é walked, hein? Fica como se fosse o walked. Walked. Dá pra ver aí? Dá, né? Walked. Walked. Vamos lá, pronunciei comigo, gente. Walked. 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 Então, andou ou andado, tá? Aí, na hora de você interpretar a sua frase, você vai ver o que encaixa melhor. Played. Played. Jogou ou jogado. Looked. Looked. E também aqui é um tzinho no final, tá, gente? Looked. Looked. É um kt mesmo, tá? Looked. 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 Não é looked, hein? Looked. Looked. Então, olhou ou olhado. Watched. 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 Assistiu ou assistido. Então, também. É um tt no final. Watched. Watched. Tudo bem? Planned. 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 Aqui é um som de D mesmo. Planned. Planned. Planejou ou planejado. Tudo bem? Vamos lá. Eu quero frases com essas palavrinhas. Vitor não tem make, tá bom? O passado de make é made. Make é um verbo irregular. Tá? Muito bem? Quero frases de vocês com as palavrinhas. Vamos, vou falar algumas aqui. Janet said she walked for three miles. Janet said she walked for three miles. Então, a Janet disse que ela andou por três milhas. Ela andou. Walked. Passado. Tá? Vamos lá. Quero frases. She planned to travel but gave up. Very good, Flávia. Ela planejou viajar, mas desistiu. Muito bom. Muito bom. He planned your task yesterday. He planned... Eu colocaria his task, porque é dele, tá, Daiane? E aí não colocaria o on, só yesterday. Tá bom? This movie before. Então, eles nunca tinham assistido esse filme antes. Um detalhe legal aqui, então, já que a gente tá falando de coisas extra, além de sufixos, a palavrinha before, em inglês americano, eles deixam esse or mais forte. Então, fica before, before, before. Já no inglês britânico, você não vai ter esse or no final, tá? No britânico fica before, before. Você só dá uma alongada nesse or. Então, você tem before, 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 before. Before mesmo, gente. Não tem o R no britânico, tá? Raramente você vai ter um som de R no britânico desse R de caipira, que a gente fala de porta, gorda, caipira, tá? Britânico não tem. Então, pra aquelas pessoas que me perguntam, Ina, mas você ensina inglês americano ou inglês britânico? Gente, eu ensino inglês. E quando tem a oportunidade de mostrar detalhes como esse, eu sempre ensino pros meus alunos, né? Então, aqui é um detalhe legal, ó. Dá pra você perceber aqui a diferença. Claro, tem algumas palavrinhas que mudam do britânico pro americano. Mas sempre que tem a oportunidade da gente olhar, eu mostro pra vocês. Não só vocabulário, mas pronúncia também. É tudo junto, misturado, tá? Então, pra quem me pergunta se eu ensino inglês americano ou britânico, tá aqui a resposta. Porque eu recebo tanta essa pergunta e eu não entendo. Muita gente me pergunta. Eu acho que é por causa da minha experiência, né? O fato de eu ter morado seis anos na Inglaterra, naturalmente, gente, eu tenho preferência. Eu gosto mais do britânico. Aí é preferência. Mas não é porque eu gosto mais do britânico que eu não vou estudar o americano. Que eu vou falar, ai, não gosto do americano. Vou mostrar a língua e bater o pé, né? Não é assim. E eu vejo muita gente que me manda mensagem, Ina, eu não gosto do britânico. Eu não teio. Eu não teio americano. Falo, gente, não é questão de gostar ou preferir. Claro, você tem a sua preferência na hora de você falar. Mas você precisa aprender não só americano, não só britânico. Tem tantos outros tipos, né? Você precisa aprender pra você estar bem na hora de você ouvir e ser capaz de se comunicar com qualquer pessoa. Independente do sotaque dela. E na hora de você pronunciar, você tem que ter a opção de escolha também. Claro, se você prefere pronunciar como americano, tudo bem. Mas se vier um britânico falar com você, você tem que estar preparado. Tá? Próxima frase. Duas coisas legais aqui, também de pronúncia. Bom, vamos ver a tradução primeiro, né? Minha prima tinha planejado a sua viagem para a Malásia, para o mês que vem, mas ela não vai mais devido à situação da economia. Então, como eu estava dizendo, anymore, more, para americanos, para britânicos, anymore, anymore, alonga o ó. Anymore, 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 tá? E aqui também, the economy. Tem duas formas de você pronunciar o the. Então, se a palavrinha na frente do the começasse com o som de consoante, a gente diria the. Como a palavrinha começa com o som de vogal, economy, a gente fala the. The economy. The economy. Desculpa. The economy, não the economy. Tudo bem? E aqui, planned, a gente faz double N, dobra o N para colocar o ED no final. Certo? Muito bem. Ó, gente, estamos quase chegando na nossa meta de likes, hein? Será que a gente chega lá? Sabrina, quase 500 likes. Se você está gostando da aula, se você está aprendendo, deixa o seu like para eu saber, tá? Boa, Leilson. Anymore, anymore. The economy, não é the economy, Léo. Ó, hashtag novidade para a Débora. Excellent. Muito bem, vamos ver mais, mais. Vamos para o hood. Tem mais, gente? Vamos para o hood. O hood é super fácil. Vai dar a ideia de pertencimento. Gente, não tem segredo. Hood é muito simples. Lembrando que hood sozinho também pode significar capuz. O capuz da blusa, você põe um hood, né? Então, é um hood também. Mas aqui é uma outra ideia. Como um sufixo, ele dá a ideia de pertencimento. Então, se a gente tem child, que é criança, a gente acrescenta o hood no final. A gente tem um childhood, que significa infância. Então, o pertencimento da criança. Interpreta, gente. Só interpreta. Infância. Mesma coisa para vizinhança. Neighborhood. Neighborhood. E olha aqui a pronúncia. Neighbor. Você não pronuncia esse GH aqui, ó. Você pula para o B. Neighbor. Neighborhood. Neighborhood. Pronuncie aí comigo. Neighborhood. Childhood. Neighborhood. Childhood. Certo? Vizinhança. Meus vizinhos, minha vizinhança. É vizinho, neighbor, vizinhança, neighborhood. Next. Brotherhood. Brotherhood. Irmandade. Sisterhood. Mesma coisa. Sisterhood. Irmandade. Mas brother é irmão. Então, você vai indicar para homens, né? Para o masculino. E sister é irmã. Então, você vai usar no sentido mais feminino. Mas ambos dão a mesma ideia. Em português, a gente não tem essa diferenciação. Em inglês, sim. Adulthood. Idade adulta. Motherhood. Motherhood. Maternidade. Então, mother, mãe. Motherhood. Maternidade. Percebe? Está sempre dando a ideia de pertencimento. Tá? Não tem como traduzir muita, mas você tem que interpretar mesmo. Qual seria a palavra em português que daria a ideia de pertencimento para mãe? Maternidade, né? É isso. E paternidade é a mesma coisa. Fatherhood. Fatherhood. Certo? Muito bem. Muito bem. Estamos quase batendo a nossa meta dos likes. Vamos ver exemplos. George said he has very good memories of his childhood. O George tem, é, disse que ele tem memórias muito boas da sua infância. Presta atenção rapidinho aqui nessa frase. George said he has very good memories of his childhood. Aqui tem um detalhezinho legal de um sotaque americano. Quando ele diz aqui, George said he has, ele não fala he has. Vocês repararam? George said he has very good memories of his childhood. George said he has, said he has. George said he has. Vocês separaram isso? É um detalhe, mas é legal você prestar essa atenção, né? Porque se alguém está falando com você e você não presta atenção nesses detalhezinhos, você pode imaginar que ela está falando uma palavra diferente, quando na verdade é algo tão simples quanto said he has. Mas, falando tudo junto do nosso connected speech, que eu falo bastante para vocês nas nossas aulas de terça, juntando tudo fica said he has. Se-ri-has. 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 Percebem? É um detalhe, gente, mas um bom inglês é sobre detalhes. Se-ri-has. Ó, a Cleice de percebeu, legal. Vamos ouvir de novo. George said he has very good memories of his childhood. George said he has. Tudo bem? Childhood, infância, next. Motherhood for some women is very difficult. Motherhood for some women is very difficult. E ó que legal aqui também, presta atenção com relação à pronúncia, que eu sei que algumas pessoas confundem. Woman, women. Woman, women. Woman, women. Woman. Mulher, women, mulheres. Tá? É o plural. Então, maternidade, para algumas mulheres, é muito difícil. It's very difficult. Tudo bem? Tranquilo, gente? Mas vai me colocando aí as dúvidas de vocês, tá? Isso. Boa, Léo. Singular, plural. Mulher, mulheres. É isso aí. Próximo. My neighborhood is so noisy, sometimes I can't even sleep. My neighborhood is so noisy, sometimes I can't even sleep. Minha vizinhança é tão barulhenta que às vezes eu não consigo nem dormir. Neighborhood, vizinhança. Hashtag novidade para o Robson. Que legal que vocês estão aprendendo. Boa. Vamos para o Les, então? Gente, eu vou correr porque tem mais coisa para ver, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui para mim no chat. Les vai indicar que falta alguma coisa. Então, se eu tenho flaw, defeito, flawless, sem defeito, ou seja, perfeito. Tem uma música da Beyoncé que ela fala flawless. Vocês já perceberam essa música? I woke up like this. I woke up like this. Flawless. Vocês já viram essa música da Beyoncé? Próxima live eu vou vir com um ventilador aqui para ficar com os meus cabelos ao vento, igual a Beyoncé, para a gente cantar essa música. Vocês topam? Vamos para o próximo. Endless. Endless, sem fim. Então, se eu tenho end, fim. Endless, sem fim. Sim, é sem fim. Não tem fim. Endless. Endless love. Tem uma música muito antiga, sei lá, nos 70. Endless love. Amor sem fim. Speechless. Speechless. Speech é discurso, né? É fala. Se você fala sem palavras, você está speechless. Então, alguém falou uma coisa, você ficou, meu, paralisado, tipo, chocado. Você pode falar, mano, speechless. É tipo um chocado, sabe? Em português a gente fala, cara, estou chocado, sem palavras. Aí você bota um hashtag speechless, sem palavras, tá? Next. Hopeless. Hopeless, sem esperança. Então, hope, esperança. Hopeless. Ah, não, sem esperança, desculpa. Ah, deixa eu até tirar uma fotinha aqui pra botar depois lá. Hopeless, sem esperança, tá, gente? Sem esperança. Hopeless. Sem esperança. Wireless. Wireless, sem fio. Você provavelmente já viu essa palavrinha aí na sua casa, nas coisas de internet, né? Se é wireless, é sem fio. Wire, fio, cabo. Sem fio ou sem cabo, wireless. Fearless. Fear, medo. Fearless, sem medo. Lifeless. Sem vida. Life, vida. Lifeless, sem vida. E aqui a frase da Beyoncé. Beyoncé sings that she wakes up flawless. A Beyoncé canta que ela acorda sem defeitos. E nós batemos a nossa meta de likes, Brasil! Galera, batemos a nossa meta! Uhul! Well done, well done! Vocês ficam felizes quando a gente bate a meta, gente? Eu fico tão orgulhosa de vocês. De verdade. Porque é pra vocês verem que quando a gente coloca uma meta, a gente sabe pra onde a gente tá indo. Estamos todos trabalhando juntos para uma única meta. E da mesma maneira, né, da mesma forma, eu consigo saber que esse é um tipo de conteúdo que vocês gostam. E claro, se vocês gostam, quem sou eu para não trazer mais aulas assim? Trarei mais muitas aulas. Vocês deixam o like? Entendi. Beleza, entendi que vocês gostaram. Vai ter mais, então. Muito bom, muito bom. Excellent. Vamos ver mais frases. Eu fico muito nervoso ou nervosa e sem palavras toda vez que eu tenho que falar em público. Speechless, sem palavras. Quero frases de vocês. Michelle, hopeless, sem esperança. Eu acho que a gente viu hopeless aqui, não vimos? Nós vimos aqui, ó, sem esperança. É que faltou o sem ali, tá? Cadê? Mais frases. The wireless connection is not very good at the beach. A conexão sem fio não é muito boa na praia. Wireless, sem fio, sem cabo. Tudo bem? Vamos pro Lee, então. Lee, usado ao final de adjetivos para formar advérbios. E em português a gente tem o mente, né? Comummente, carinhosamente. A gente tava falando sobre isso no começo da aula, né? Em português, tudo que termina com mente, a gente vai usar o Lee em inglês. Gente, sufixo é genial. Genial. Pensou na palavrinha? Quero que a palavrinha termine com mente. Pronto, bota um Lee ali no final. Acabou, já tenho a minha palavra, já expandi o meu vocabulário. Então, se eu tenho o simple, que é simples, eu coloco o Lee no final. Simple, simplesmente. Ai, gente, é muito fácil. Meu Deus do céu. Botei o Lee, virou mente. Tem a palavra simplesmente. Next. Hardly. Difícil, hard. Dificilmente, hardly. Hardly. Pronto, botei um mente no final. Mais. Carefully. Carefully. Cuidadosamente. Perfectly. Perfectly. Perfeitamente. Happily. Happily. Felizmente. Certainly. Certainly. Certamente. Tem mais alguma palavra que vocês conseguem lembrar aí com o Lee no final? Ó, seriously, seriamente, né? I'm talking seriously to you. Estou falando sério com você, ou seriamente, né? Absolutely. Absolutamente. Perfeito. Vamos ver, então, frases. She sang beautifully. She sang beautifully. Ela cantou lindamente. You should drive carefully on the road. You should drive carefully on the road. Você deveria dirigir cuidadosamente na estrada. Vamos lá. Frases com carefully. Quero frases, frases, frases. Muitas frases. Ai, Daniele e Barcelos. Que demais. Está no lugar certo, então. Dani, bora fast mover. Slowly. Boa, Cleitiane. Vagarosamente, né? Urgently. Urgentemente. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Vamos lá. Mais frases. I heard my neighbors suffered an accident, but happily no one got seriously hurt. Ó, aqui a gente tem dois. I heard my neighbors suffered an accident, but happily no one got seriously hurt. Então, esse I heard aqui é uma forma de você dizer, eu ouvi dizer, tá? O hear é o verbo ouvir, certo? Hear, ouvir. Se você diz, I heard, e aí você diz o que você ouviu, na verdade, você está dizendo, eu ouvi dizer, em português a gente fala assim, tá? Eu ouvi dizer, my neighbors suffered an accident, então meus vizinhos sofreram um acidente, but happily, mas felizmente, no one, ninguém got seriously hurt. Ficou seriamente ferido. Então, aqui a gente tem o happily e o seriously, tá bom? Vamos lá, então, pra mais um, gente. Eu vou correr porque a gente já está aqui há uma hora e eu quero passar por todos com vocês, mas lembrem, se tiver algum deles que não ficou muito claro ou que você quer rever, essa aula vai ficar gravada. Vocês podem assistir, ver e rever quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E o material também ficará disponível lá no Telegram depois. Quem não faz parte do Telegram, ó, vou deixar o link aqui mais uma vez. Depois da aula, eu vou compartilhar com vocês esse material lá no Telegram pra vocês reverem todo o material, praticar o listening, mandar suas dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos pro it. It transforma adjetivos em substantivos e refere-se a estado, característica ou condição. No português, a gente tem o ad. Então, quando a gente acrescenta o it no final em inglês, pro português, o nosso sufixo equivalente é o ad. Vamos ver exemplos. Se eu tenho intense, intenso, boto o it no final, o estado de intenso fica intensidade, intensity. Intense, intensity. Intenso, intensidade, tá? É o ad. Tudo bem? Vamos ver exemplos então com o ad. Possibility, possibilidade. Se você tiver algum exemplo além aí com o it no final, manda aí pra que a gente possa acrescentar aí no nosso chat e deixar as informações ainda mais completas. Criatividade, boa, Amanda. Tá vendo, gente, como é legal vocês colocarem a nationality? Vocês são demais, vocês são demais. Muito bom. Vamos ver frases. Então, possibilidade de sair nessa chuva. There is e there are também temos aulas no meu blog e no canal do YouTube sobre isso. There is e there are significa a e existe, plural e singular, tá? Já tivemos aulas sobre isso, corre aqui no canal pra ver a aula sobre isso. Que bom que você tá curtindo as aulas, Dani. Muito bom. Fraternity, boa, fraternidade. Durability. Durabilidade, durabilidade. Ai, gente, vocês são demais. Vamos ver frases, frases. Tina got scared with the velocity that her father was driving. Tina got scared with the velocity that her father was driving. Então, a Tina ficou com medo da velocidade que seu pai estava dirigindo. Tá faltando o pai aqui também. Que seu pai estava dirigindo. Tina got scared with the velocity that her father was driving. Tá? Velocity, velocidade. Next. It's amazing the practicality of this machine I'm working on. É incrível a praticidade da máquina em que estou trabalhando. Working, ING, tá? Practicality, praticidade. Tudo bem, guys? Intensity. There's no possibility. Não há possibilidade. Isso, não há possibilidade, Gi. Sim, eu vou arrumá-la pra vocês, tá? Beleza. Vamos pro último, então, gente. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Tion. O que é o Tion? É o Sean, né, em inglês. Que refere-se a um estado de qualidade. Ele vai transformar um verbo em um substantivo. E no português a gente termina a palavra com são. Tá? Então, accuse, por exemplo, acusar. Se eu tenho o Tion, é o estado de acusar. Então, accusation. Vamos para o Tion. Vocation, boa, boa. Californication, boa, Aleph. Vamos ver. Communication. Communication. Comunicação. Exclamation. Exclamation. Exclamação. Description. Description. Descrição. Education. Education. Educação. Motivation. Motivation. Ou motivation. Motivação. Quero frases de vocês com essas palavrinhas. E, enquanto isso, eu passo para vocês as minhas frases. Education is the greatest treasure of a country. Educação é o maior tesouro de um país. Ele em Dalva Rebolecha. Information. O que mais? Competition. Leonardo PlayStation. Ai, gente, vocês são incríveis. Ai, ai, ai. O que mais? Mais frases. Mais frases. Communication is the key of any relationship. Communication is the key of any relationship. Comunicação é a chave de qualquer relacionamento. Ellen. Ina gives us motivation. Faltou só o S, Ellen, mas muito boa. Vamos lá. Ina gives, tá? Por quê? Porque é terceira pessoa. Lembra? Olha, que a gente só faz revisão nessas aulas, gente. É uma aula de um assunto, a gente faz revisão de tudo. Então, lembra sempre. Quando é he, she, or it. No caso aqui é she. Gives, tá bom? Mais, mais. Acabou! Olha aí, gente. Uau, eu consegui passar tudo. Eu não queria que a aula ficasse muito longa, porque eu realmente quero que vocês possam ver e rever essa aula de novo. Quantas vezes vocês quiserem. Então, olha só quanta coisa a gente viu nessa aula. Meu Deus, meu Deus. Eu falei que ia ser a aula mais completa sobre os sufixos e eu não estava brincando. É ou não é? A aula mais completa sobre os sufixos que você já viu na sua vida. Agora, claro, é revisar, observar mais frases, né? Você pode pegar esse material que eu deixei aqui pra você e explorar cada vez mais. Coloque mais frases no seu ANC, pra que você possa reter a informação na memória e isso fique cada vez mais internalizado no seu vocabulário ativo. Não tem segredo, gente. É prática, estudo, método, que aí funciona. Tudo bem? Agora eu quero saber de vocês por que valeu a pena a aula de hoje, o que vocês mais gostaram. Quero ouvir de vocês e quero lembrar que daqui a pouquinho eu vou enviar, então, esse material lá no canal do Telegram pra quem quiser fazer revisões, anotar, imprimir. Vai estar tudo lá pra vocês junto com o áudio pra treinar o listening e, por que não, o speaking também. Me diga, por que você mais gostou dessa aula? Cláudia Alcântara, aula incrível, excelente. Ah, gente, se vocês gostaram da aula, deixa o like, tá? Miriam Fast Mover, que legal. Albert, se você não é meu aluno, tem um post no meu blog sobre como usar o Anki. Se você é meu aluno, dentro do curso a gente tem um suporte, tá? Pra ajudar vocês na instalação. Inclusive, hoje teve aula de instalação pra T15. Ah, Ellen, que fofa. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Ah, acabou, é o Dercy. Acabou. Muito bom, muito vocabulário. A Kelly disse. Excelente. Sounds so easy. Legal. Muito bom, gente. Fiquei feliz que vocês gostaram da aula. Claro. Momento do print, gente. Bora fazer um print aí, ó. Print. Eu e a Melina nas nossas aulas aqui. Agora eu quero que você tire uma foto e você tire um print e você me marque lá nos stories do Instagram, me dizendo o porquê que você gostou da aula e porquê que valeu a pena, tá? No marca só eu não, bota lá a marca Robina Marahuda, mas escreva, coloque lá pra que eu possa ver as mensagens de vocês e saber porquê que valeu a pena, o que que você aprendeu, tá? Eu gosto muito, muito de ver as marcações de vocês, eu recompartilho, eu fico olhando cada um de vocês que ficam me marcando lá, porque eu gosto de conhecer as pessoas que são parte, né? Da minha tribo, da minha comunidade que querem aprender comigo, então não é só me marcar, me marca lá nos seus stories e me diga o que que você aprendeu e o que que você mais gostou. Eu e a Amelie estaremos lá vendo as fotos de vocês. Combinado? Mais uma vez, o link do Telegram para quem quiser acompanhar esta aula, o material desta aula lá no Telegram. E quem quiser entrar na lista de espera para a próxima turma do meu curso de inglês fechado, deixa o e-mail na lista de espera, inamara.com barra lista de espera. Tudo bem? Queridos, muito obrigada por participar desta aula comigo, obrigada pelo seu like, obrigada por compartilhar com as pessoas que você sabe que precisa aprender esta aula. E inglês é isso, um pouquinho, cada dia a gente vai aprendendo, eu vou aqui pegando na sua mão, eu falo, olha, tem esse negocinho aqui que é interessante você aprender. Ou, ó, dá uma olhadinha aqui nessa pronúncia, que essa pronúncia aqui vai te ajudar. E aos pouquinhos a gente vai construindo isso. Não tem fórmula mágica, o que tem é método, é estudo e como os Fast Movers sabem, foco, persistência e consistência. Com esse combo aí, dá muito certo. Prometo para vocês que vai valer muito, muito a pena todo o esforço de vocês, nunca ninguém se arrependeu de aprender inglês. Então, se esforce, dê o seu melhor, faça as suas revisões, que lá na frente você vai ver o quanto valeu a pena. Tá bom? Um grande beijo para vocês, bons estudos. See you! Bye, bye!